E prima, Yasmin lá em Salvador, que é todo mundo já sabe que é minha prima, né? Eles vão fazendo inverno, semana passada que ela fez moqueca de peixe com camarão, olha. Ela tem dinheiro, né? Pegou o V.A., gente. Não tem dinheiro, todo dia não dá. Ó, camarão, peixe de coca, de pimentão, tomate. Ah, faltou cebola aqui, cebola roxa, né? É, tem o camarão, tem o do pequenininho, que tem mais, claro, né? Do grande, tem pouquinho, que é carinho. Então, a gente economiza um pouquinho. Mentira, economiza muitinho, né? Então, é muito. Ih, adivinha? Eu vou me arriscar no vatapá, prima. Camarão seco, castanha, amendoim. Vou me arriscar no vatapá. Vai enrolar um vatapá, que doido. Vou me arriscar, vamos ver, né? Já botei a mulher ali pra trabalhar, que a mulher minha trabalhou, né, Ná? Fala que é, rapaz, finge. Quem manda aqui, Ná? É, ela tá mentindo. Só eu, rapaz. Brincadeira, aqui ninguém manda, todo mundo se respeita. Então, prima, vai rolar, ó. Ali é o aipim que tá cozinhando. Vou fazer um bobó. Vou me arriscar aqui no bobó. E vou cozinhar um brócolis, um arrozinho que já tá aqui no fogo. E vou fazer um vatapá. Se vai ficar bom, não sei. Mas o que eu vou fazer, eu vou. Depois eu mostro o resultado. Esquenta, não.